Oi, eu sou Tia Célia, esse é o vídeo de número 11, baseado em 1ª P3, do 3 ao 4, aonde diz que Jesus, Ele se importa com o nosso coração, Ele não se importa com a nossa aparência. Deus, Ele ama você, do jeito que você é. Não importa a sua nacionalidade, não importa o seu tom de pele, a cor do seu cabelo, Deus Ele ama você, do jeito que você é. Não importa pra Deus, se você for gordinho, se você for grande, Deus, Ele te ama. E se de repente, você não se sente assim, gordinho, mas você olha pra você e você acha, olha Deus, eu sou muito grande. Jesus, Ele ama você, mesmo se você for madro e alto, Ele se importa com você. Mesmo que você olhe pra você e de repente você acha que você tem um nariz muito grande, não precisa ter vergonha, Deus, Ele te ama, você é a coisa mais linda pra Deus. E se de repente, não for no seu nariz, mas você se olha no espelho e você vê assim, e você de repente não quer nem sair de casa porque acha que a sua reina é grande demais. Deus, Ele te ama, do jeito que você é. Mesmo se o seu cabelo for assim, bem comprido e lisinho, ou se ele não for lisinho, mas for todo enroladinho. Jesus, Ele te ama, você é importante pra Deus, você é a coisa mais linda que Deus criou. O que Deus não ama é o pecado. Pecado, pecado, entristece o coração de Deus, porque separa você de Deus. Pecado é quando você mente, quando você engana, quando você bate nos amiguinhos, obedece papai e mamãe, pega emprestado e não devolve. Isso é pecado. Isso, deixa o seu coração sujo, seu coração triste. Mas Deus te ama tanto, que Ele enviou Jesus. Somente Jesus é capaz de tirar todo o pecado e deixar o coração limpinho. Deixe Jesus entrar no seu coração, e o seu coração vai ficar assim, limpinho, feliz, sorridente, porque Deus te ama do jeito que você é. Ele não olha pra sua aparência, Ele olha o seu coração. Ele olha o seu coração.